Você tá com a sua cachorrinha perto de criar e está com medo do que possa acontecer durante essa fase, durante esse parto? Então fica comigo até o final deste vídeo que eu vou te mostrar de uma forma explicativa e eu vou narrar pra você o que vai acontecer durante todas as fases do parto da sua cachorrinha. Isso também vale para os animais, os felinos, tá bom? Mas em específico eu falarei neste vídeo sobre as cachorrinhas e vou te mostrar. Então fica comigo, não saia daí, já deixe seu like e bora lá pro vídeo. Então nós temos aí essa poodle, essa cachorrinha. Ela tá numa caminha ali, a proprietária tomou cuidado de colocar uma toalha, um cobertorzinho pra absorver os líquidos. Ela vai entrar em trabalho de parto, você pode notar que agora que ela começa com sinais de cavar, de esfregar o focinho nessa caminha. O proprietário está junto com ela, a doutora Rayane tá junto com ela nesse momento. Você pode ver que ela tá bem ofegante. Tá aí, você já notou algumas coisas importantes que acontecem durante o trabalho de parto e eu vou dar continuidade agora pra vocês. Ela tá passando, ela lambe muito a boca, ela fica lambendo a cada pouco, tá? Isso são sinais característicos do parto, que está próximo, está se aproximando do parto. Olha, muito ofegante, muito ofegante mesmo. Aí nós vamos começar, ó, essa barriga está bem baixa, nós vamos ter umas contrações agora. Se você puder prestar atenção, ó, nós tivemos uma respiração profunda e agora vamos ter uma contração bem grande. Olha só, olha, isso é uma contração. Toda a região da barriga, isso é uma contração forte. Isso que você acaba de ver, é muito importante que você identifique, tá? De uma maneira correta pra saber diferenciar e em qual estágio do trabalho de parto o seu animalzinho está. Você vê que o animalzinho, ela acaba ficando até assustada com essas próprias contrações, tá? Olha só como está bem baixa essa barriga. Olha, outra contração, ó, é tão forte que ela não sabe o que está acontecendo. Ela olha pro proprietário, né? Aí ela começa a se lamber, se lamber muito e logo, logo nós já vamos ter o primeiro filhote. No caso aí, ela já espelha o primeiro filhote, tá? Envolto totalmente na... Depois de tudo isso, né? Nós já temos o primeiro filhote. Como você pode ver aí, fica comigo no vídeo. Na bolsa, né? Na placenta ali, o filhotinho tá vivo. Então, ela agora vai dar um tempinho e vai começar todo o processo de limpeza. Então, ela vai começar a limpar esse filhote, tá? Você vê que ela tá meio desnorteada, mas é por causa do excesso ali de força que faz no momento. Ela faz que vai deixar pra lá, mas volta e torna a limpar esse filhote. Ela começa lambendo esse filhote, tá bom? E aí, a proprietária vai fazer um auxílio, a doutora vai fazer um auxílio. Isso que ela tá comendo agora é a placenta, tá? É interessante que você deixe ela fazer isso, tá bom? Deixe ela comer, sim, essa placenta. É muito importante essa fase. A proprietária tá procurando limpar ali, desenvolver, né? Tirar essa cápsula, né? Essa membrana de entorno do filhotinho pra facilitar, tá bom? Você pode ou não pode fazer isso, tá? Vai ficar a seu critério e o que você vai visualizar ali no momento. Mas o fato de deixar ela lamber a placenta ou comer essa placenta é interessante que você deixe fazer. Muitos animais, eles acabam ficando muito tempo depois do parto sem se alimentar. E o que vai nutrir esse animal e vai suprir as necessidades calóricas desse animal é justamente essas placentas que ela vem comendo. Olha aí, já tá o nosso filhotinho já praticamente totalmente limpo. Ela vem estimulando, lambendo. E isso é de suma importância, né? O fato da mãezinha ficar lambendo esse filhote, tá bom? É muito importante, muito importante mesmo. Porque isso é um estímulo pro animal respirar, pro animal acordar, né? E procurar ela, já logo procurar logo em seguida o teto pra mamar. Você pode ver que a cadela, em si, ela já vai se posicionando pra receber um próximo filhote, tá bom? Ela não para de estimular esse filhote, de fazer a limpeza desse filhote. E ao mesmo tempo ela vai querer se reposicionar, tá? Ela vai estar se posicionando, olha só. Ela quer se posicionar pra favorecer esse filhotinho a mamar, tá joia? E nesse intervalo de tempo, com certeza ela vai ter outras contrações que logo virão os próximos filhotes, tá bom? Olha só que mais, Ana. Limpeza e estímulo. E o animalzinho, esse filhotinho, acaba procurando, ó. O instinto dele é procurar o teto, tá bom? Olha lá, ele tá procurando o teto. A tutora vai auxiliar ali em algum momento, ó, ele procurando, tá? E ela com essa perninha todo momento erguida pra facilitar tanto a mamada do filhote, quanto os próximos que virão. Olha só, ela não para de limpar um minuto. Super mãe! A tutora agora reposiciona o filhotinho pra auxiliar ele ali pra que ele ache o teto. Afasta o rabinho dela e ela continua lambendo esse filhote. Olha só, super mãe! Aí você pode ver que é um filhote, ele tá no seu tempo certo, ele tá viçoso, ele tem uma sucção apropriada. Olha só como que ele puxa com força. Isso é o que nós esperamos na primeira mamada ali. Isso pode demorar 15, 10 minutos, depois do nascimento, 20 minutos, não tem importância. E aí, olha só, já tá querendo ir lá, já temos dois nesse caso, já são dois filhotinhos. E daí já temos um outro nascendo também, ó. Esse já veio um pouquinho diferente, olha lá o cordãozinho umbilical, tá? Esse veio um pouquinho diferente e esse é o resultado desse trabalho de parto. Fantástico! Esses três filhotes lindão aí. Muito bacana esses filhotinhos, olha só que lindos. Tá? Tá aí, você acabou de acompanhar esse trabalho de parto. Você viu quais são os sinais importantes desse trabalho de parto. O que acontece antes ou um pouco antes, você vai ver aquela manifestação de ninhar, o animal tenta cavar, como aconteceu. Se você não pegou essa parte, volta lá no início do vídeo. Veja que ela começa a cavucar, ela fica inquieta, a respiração aumenta, fica ofegante. E aí sim começam os processos, tá? De parto em si. As contrações começam, são contrações fortes, tá? E tem um certo intervalo. Então, é importante que você veja pra você se sentir seguro também. E caso seja necessário você intervir, tente ou procure fazer como a nossa colega Raiane aí fez interviu de maneira correta, sem muito mexer ali com a cachorrinha dela, no caso, e com os próprios filhotes. E ela acabou sendo pontual e auxiliando em os momentos mais precisos, tá bom? Você pode fazer isso também, tá legal? Então, se você gostou desse vídeo, eu já vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e vou deixar um link aqui também na descrição do nosso grupo de Telegram, tá legal? E se você quiser ver outro vídeo que fala dos sinais de parto, eu vou deixar aqui nos cards na tela final, valeu? Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais! Tchau!